Oi, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar a vocês um ponto lindo em crochê tunisiano. Esse ponto pode ser utilizado em mantas, cachecóis, enfim, uma infinidade de peças maravilhosas que dá pra fazer com essa técnica. Se você ainda não conhece crochê tunisiano, eu vou deixar um link, uma playlist na descrição do vídeo pra você assistir e aprender. Mas se você é fã do crochê tradicional e quer se especializar em vestuários em crochê, eu vou deixar o link do nosso curso no primeiro comentário fixado. Aproveito pra te convidar pra me seguir lá no Instagram, eu vou postar fotos de como vai ficar essa peça. E por lá eu sempre posto tudo em primeira mão. O que nós vamos utilizar é o fio Premier da Círculo, ele tem um novelo de 100 gramas. A tex desse fio é de 353, vem um novelo com 283 metros. Ele é 100% acrílico. Fazendo sob medida e utilizando a agulha correta para o crochê tunisiano, você pode utilizar qualquer fio de sua preferência. O que nós vamos utilizar pra confeccionar essa peça é a agulha específica para crochê tunisiano de número 6. Se vocês não tem uma agulha de crochê tunisiano, vocês podem utilizar uma agulha adaptada de crochê tradicional. Então, aqui na ponta, ó, pra fazer peças pequenas, serve, né? Uma agulha assim serve, tem que ser sem cabo. Colocar aqui uma fita, alguma coisa que os pontos não escorreguem, né? Não saiam da agulha, exatamente como nós temos aqui. Mas, se você quiser adquirir a sua agulha de crochê tunisiano, eu vou deixar o contato do Armarinho Mebranjo. Lá você conta com uma variedade de materiais. Vamos começar colocando o nosso fio na agulha. Esse ponto é múltiplo de dois mais um. Eu vou fazer um total de 21 correntinhas. Como eu estou fazendo um cachecol, pra mim, 21 correntinhas dá em torno de 18 centímetros. E você pode fazer apenas uma amostrinha ou um cachecol na largura desejada. Então, aqui eu tenho 18 centímetros, 21 correntinhas, e vamos dar início ao nosso ponto. Vamos subir mais uma correntinha. E na terceira correntinha, ao contrário da minha agulha, eu vou começar a preencher. Vou introduzir a agulha na alcinha de cima da correntinha, laçar, puxar o fio, laçar, e passar pela primeira alcinha da agulha. Assim, eu tenho dois pontinhos. Esse é um segredinho que eu ensino aqui no nosso canal, para o crochê tunisiano não enrolar. Agora, a gente vai pra próxima alcinha, introduz a agulha no pontinho, laça, puxa o fio, laça, e puxa o fio novamente. E desta forma, vamos preencher a nossa agulha, completando 21 pontos. E aí Agulha preenchida, agora eu vou laçar e tirar o primeiro pontinho. Vou laçar e tirar de dois em dois, até restar apenas um ponto na minha agulha. Peguei no final, vou finalizar aqui os meus dois últimos pontinhos. Essa é a primeira carreira, agora nós vamos fazer o ponto fantasia. Aqui no próximo pontinho, ó, nós vamos laçar, introduzir a agulha no primeiro pontinho da base, puxa o fio, laça, nós vamos laçar e puxar o fio por seis vezes. Basicamente, vai ser isso por toda a carreira. Você vai pular dois pontos de base, um, dois, no terceiro, ó, aqui são dois pontinhos, no terceiro, laça, puxa o fio uma vez, laça duas vezes, laça três, laça quatro, laça cinco, laça seis. Pula dois pontinhos de base e vai repetindo a mesma sequência até o final. Olha como que vai ficando. Aqui no final, ó, ficaram quatro pontinhos, você vai pular dois e aqui no penúltimo você vai fazer um pontinho laçada, tá? Então, são seis pontinhos com laçadas dentro do mesmo da base. Na última alcinha, você vai pegar nas duas pra finalizar. Agulha toda preenchida, agora nós vamos retirar. Então, aqui, ó, vocês têm um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontinhos. Vocês vão dividir seis pra um lado, seis para o outro. Então, nós vamos laçar e retirar o primeiro ponto. Laçar mais uma vez e passar por dentro de seis alcinhas do nosso ponto, ó. Laço e passo por seis alcinhas do nosso pontinho. Parece difícil no começo, mas depois ele vai fazendo quase que automático, tá? Então, ficamos com seis pra cada lado, faz uma correntinha e mais uma e passa por dentro de todas. Novamente, uma correntinha e a próxima você vai passar por dentro de seis pontinhos. Pronto. Faz uma correntinha e a próxima passa por dentro dos outros seis. De novo, ó, vai dividir seis pra um lado, seis pro outro, faz duas correntinhas e puxa. Duas correntinhas e puxa mais uma vez. E assim por diante até o final. E assim por diante até o final. Aqui no finalzinho, ó, você vai passar por dentro dos seis pontinhos e vão ficar dois na agulha. Ó, esses dois aqui. E aí, você vai laçar e finalizar ficando com apenas um. Então, ficou assim, ó, desse jeito. Mas não se preocupa que agora vai ficar certinho. Então, a gente vai subir uma correntinha. E aqui, vamos dividir novamente, ó, seis pra cada lado. E nós vamos fazer laçada e puxar o fio por seis vezes. Laça, puxa um, dois, três, quatro, cinco e seis. No próximo vezinho, a mesma coisa. Sempre na divisão dos pontinhos, você vai laçar e puxar seis vezes. E esse ponto é muito bonito porque fica igual dos dois lados. Valeu. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No final a gente pega as duas alcinhas A agulha preenchida mais uma vez, agora a gente vai retirar da nossa agulha Então aqui a gente vai separar, né, seis pontos pra cada lado Ó, desta forma aqui E a gente vai fazer o seguinte, então Faz uma correntinha E agora a gente puxa a correntinha e passa por seis pontinhos E de novo, ó Faz uma correntinha e a próxima passa por seis pontinhos Correntinha e a próxima passa por seis pontinhos E assim até chegarmos no final da carreira Legenda Adriana Zanotto Finalizamos aqui a última alcinha E vamos recomeçar, ó, como que fica Agora é só seguir fazendo como ensinei pra vocês Faz carreira de ida e volta Esse ponto é muito lindo Muito legal porque fica igual dos dois lados, ó Obrigada 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 Então, eu vou seguir fazendo aqui o meu cachecol Vou fazer mais ou menos com metro, metro e vinte Vou postar foto dele pronto lá no meu Instagram Então, não esqueçam de me seguir Eu vou deixar o link na descrição também Assim você fica sabendo de todas as novidades Depois eu volto pra gente fazer o arremate final Eu fiz aqui, então, olha, alguns centímetros Algumas carreiras com esse ponto Voltei pra mostrar pra vocês como que a gente finaliza Como que a gente arremata essa carreira, tá? Então, aqui, ó Nós vamos subir uma correntinha Dentro do espaço aqui, ó Vou puxar o fio Vou laçar e vou passar por dentro da alcinha E vou repetir o mesmo processo, ó Dentro do mesmo espaço Aqui, ó, entre um Vzinho e outro Nós vamos fazer uma vez Aqui onde nós temos, ó, o Vzinho separadinho Nós vamos fazer duas vezes São dois pontos baixos Depois, um ponto baixo E dois pontos baixos Aí vai ficando assim Tá? Depois dá pra colocar a franjinha, ó Fica assim aqui no começo E desta forma aqui no finalzinho Dá pra colocar a franjinha Dá pra fazer um arrematezinho Com pontos baixos nos dois lados Aí fica a critério e a criatividade de cada um, tá? Então, aqui é só pra manter firme esses Vzinhos aqui E eles não abrirem Aqui no finalzinho Você vai fazer um pontinho baixo Já vai poder arrematar e cortar o seu fiozinho normalmente Eu não vou fazer Porque eu não vou cortar o meu fio, na verdade Porque eu vou continuar fazendo aqui Até ficar no comprimento de um cachecol Mais ou menos um metro Um metro e vinte Dependendo do gosto de cada um, tá? Aqui na alcinha final, ó Venho, faço uma correntinha Já arremato Posso cortar Aí fica desta forma aqui, tá? Então, era isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula Esse ponto é muito lindo Muito gostoso de fazer Dá pra criar mil peças com ele Me sigam lá no Instagram Pra vocês não perderem nenhuma novidade Eu posto tudo sempre em primeira mão por lá Vou deixar o link dos nossos cursos Caso você queira participar de um curso E aprender comigo A fazer crochê tunisiano Eu te aguardo lá, tá bom? Um beijão e até a próxima videoaula Um beijão e até a próxima videoaula